A gente fica mordido não ficar, ventilável o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço e do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós e coube tudo na malinha de mão do meu coração. Peguei até o que era mais normal de nós e coube tudo na malinha de mão do meu coração. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Se a gente fica mordido não ficar... ... ... ... ... ... ... ...